Alcançamos o fundo de claramento 7 para o 8 já, vocês podem observar aqui. A gente retirou alguns papéis já com uma toalha úmida, certo? Por que a gente tem que retirar os papéis quando o fundo de claramento alcançou? Porque alguns fundos alcançam mais rápido, aliás, algumas mechas alcançam o fundo de claramento com uma velocidade maior. Por que isso acontece em alguns casos? Quando o cabelo tem coloração. Porque quando a cliente pinta o cabelo, algumas partes pigmentam mais e outras menos. Aquelas partes que pigmentam menos, abrem em uma velocidade maior. Então justamente por isso a gente retira antes, tá? Por que? Porque se alcançar um fundo de claramento muito alto, vai clarear demais. E depois a gente vai ter que criar um fundo de escurecimento em casos de tons mais acobreados, em um marrom mais fechado. Então tem que ter sempre um cuidado. A gente retirou com toalha úmida pra não ficar excesso de produto e pra não manchar o restante do cabelo, que é natural. A gente sempre tem que preservar essa parte natural do cabelo, certo? Vou levar lá pro lavatório. Vou lavar ele duas vezes com o shampoo da Inter Resist Mix Use, que ele é maravilhoso e trata hidratando o cabelo enquanto lava. Depois a gente vai aplicar a ampola Plex, que vai potencializar ali o tratamento que a gente vai colocar no cabelo dela. Power Protein pra ativar a criação da queratina natural do cabelo. E depois a gente vai trazer ela aqui pra secar e mostrar pra vocês o resultado. Lembrando que o fundo de claramento é 7,8 e eu vou estar usando um tonalizante 7,7 da Mix Use, que ele cria ali um tom de marrom muito bonito, um marrom mais claro. Então, vamos lá.